Fala galera, chegando aqui no YouTube da Rádio Itatiaia com mais um conteúdo sobre o Cruzeiro E antes de falar de um jogador que está perto de assinar com a Raposa Vou pedir pra você ativar aí o sininho, se inscrever no nosso canal Porque sempre que surgir um conteúdo novo, você será avisado aí no seu smartphone, no seu iPad E vai ficar muito bem informado com as notícias do Cruzeirão Agora, vamos falar então, quem é esse jogador que pode chegar, pode assinar com o Cruzeiro Eu falo de Henrique Luvanor, o pessoal está falando já de luva de Cruzeiro, aí é brincadeira Mas Henrique Luvanor, 31 anos, atacante, ele que tem uma vasta experiência internacional Já jogou em clubes dos Emirados Árabes, também passou pelo Sheriff, que disputou inclusive a Champions League Então tem uma experiência internacional aí o atacante Henrique Luvanor Nós conseguimos um contato com o Luvanor, falou pra gente sobre essa expectativa em, quem sabe, assinar com o Cruzeiro Naquela que seria a maior experiência do jogador no futebol brasileiro Tem aquela possibilidade sim, tivemos conversando, espero que isso possa se oficializar Porque estou muito feliz mesmo com esse desafio pra mim E gostei muito do projeto e estou à disposição Com certeza é um dos grandes desafios Que se chegar a oficializar, eu vou enfrentar E com certeza eu vou estar preparado Porque recentemente, é muita coincidência, recentemente tive uma experiência parecida No Sheriff, agora no Playoffs da Champions, onde eu estava junto com o grupo O Sheriff até a fase de grupo da Champions E tendo essa oportunidade agora, poxa, eu começo a lembrar o momento que vivemos ali E eu gosto de desafios, minha carreira toda foi feita cheia de desafios E com certeza eu vou estar preparado pra mais uma Que é ajudar o Cruzeiro a voltar à elite do futebol brasileiro Eu sou um jogador que eu gosto da disciplina Sou um jogador dedicado Gosto de estar presente na área Também tenho a disciplina tática de estar ajudando a equipe defensivamente E as minhas características são individual Tenho uma boa técnica Sou um bom finalizador Gosto de fazer gol Esse é um ponto forte também E tenho força É o mais importante de tudo Incluindo as qualidades individuais É a dedicação e a disciplina E o mais importante de tudo é a paixão Sou apaixonado pelo que eu faço Então tá aí, ouvimos o Luvanor Henrique falando a respeito Desta possibilidade de assinar com o Cruzeiro Ele que está bastante ansioso Não negou isso na entrevista exclusiva Que deu aqui pra Itatiaia Além do Luvanor, outros jogadores Podem também chegar ao Cruzeiro Alguns inclusive com a situação bem adiantada Faltando apenas a inscrição No boletim informativo diário da CBF O BID Porque o Cruzeiro ainda resolve essas pendências Com o Transferban Tem que pagar o Independiente Del Valle Tem que pagar o Atlético Acreano Negociações já estão adiantadas E em breve o Cruzeiro vai solucionar aí Esse problema Assinando com o Cruzeiro O Luvanor se juntaria aí ao Rodolfo E também ao Rafael Silva Que aguardam em essa resolução Da situação que envolve o Transferban O Cruzeiro se movimentando bastante Aí no mercado da bola Contratando principalmente atletas Do meio pra frente Falando em meio Tem ainda o Leonardo Paes Que rescindiu com o Montevideo Andres E também será anunciado em breve Pelo Cruzeiro O volante Neto Moura Muitas movimentações Do departamento de futebol do Cruzeiro Pra encorpar esse elenco Visando aí a Série B do Campeonato Brasileiro Cruzeiro que começa a disputa contra o Bahia Lá em Salvador E depois vem ao Mineirão enfrentar o Brusque Um jogo que pode ter aí um grande público A torcida do Cruzeiro Encampando aí a ideia De Ronaldo Fenômeno Para aumentar o número de sócios torcedores O Cruzeiro que tá aí perto De bater aí a marca de 45 mil sócios torcedores E daqui a pouquinho com certeza Vai passar esse número rumo ao 50 Que é a meta que definiu Ronaldo Fenômeno Então tá aí Luvanor Henrique 31 anos Com passagens por clubes da Europa E também dos Emirados Árabes É o nome da vez no Cruzeiro Cruzeiro se movimentando bastante No mercado da bola Sempre que tiver uma novidade do Cruzeiro Claro, você vai acompanhar aqui no YouTube Da Rádio Itatiaia E também no itatiaia.com.br Comigo e com o Samuel Venâncio Um abraço E aí E aí